Fábio, antes de mais nada vou te fazer uma pergunta que nunca fazem pra mim. Manda bala. Você tá bem? Olha, hoje eu tô. Se você tivesse que se apresentar pela primeira vez no Didivan, o que você diria? Quem é Fábio Javim? Das estrelas lá do céu, eu vou buscar. Isso é exaltação. Oi? Ai, gente. É um comediante. Hoje em dia ele tá bem focado no trabalho. E acho que o grande desafio dele é fazer tudo bem ao mesmo tempo. Família, trampo e sonhos. Bonito. Você, que faz paródias e improvisa muito, vai agora ter que encarar o meu desafio. Uma música. Pedindo pra todo mundo assinar esse canal, comentar, ativar as notificações e, meu, viralizar cada vídeo nosso em 3, 2, 1, foi. Então é isso aí, galera. Que legal. Presta atenção e assina esse canal. A minha rima não é boa. Ela é banal. Mas você vai se inscrever no Didi Wagner Oficial. Que porcaria. Você pode me falar como você descobriu essa tua veia artística, assim, de comediante? Eu tenho uma irmã que ela é atriz. Quando eu era bem pequeno eu fui numa peça da minha irmã. Eu tinha acho que uns 10 anos. Eu era muito imaturo. Eu era do Zé Celso, cara. Minha irmã apareceu com seios de fora. Uma bandeja de fandangos. Eu achei aquilo terrível. Eu falei, nunca mais eu piso no teatro. Que coisa horrível. Depois de um tempo eu fiz faculdade. Eu tava perdido, não sabia o que fazer. Entrei pra fazer relações internacionais. Simplesmente porque eu achei o nome bonito. Eu fiquei perdido, fiz um intercâmbio, morei fora, voltei. E eu conversei com a minha irmã. Não sei o que fazer da vida. Ela falou, meu, por que você não faz teatro? Eu falei, nem a pau. Ela falou, meu, faz um teste. Aí ela viu no jornal um teste pro infantil. Sem eu nunca ter feito teatro, né? Daí eu fiz e passei. Mas eu passei porque não era um grupo sério. Eram bandidos. Eles tomavam dinheiro de pessoas que sonhavam em ser atores. Então ele chegava e falava, você quer ser ator? Faz o teste aqui. Nossa, que linda. Você gostou? Cara, você é muito bom. Você passou. Vem fazer um videobook aqui, 400 reais. Lá vem o golpe. E, mano, os caras ficaram me enrolando durante um ano. E eu ensai uma peça que nunca aconteceu. Eu fiquei tão triste que não aconteceu nada. Fiquei frustrado. E aí, na minha própria faculdade, eu vi uma oficina de teatro. Comecei a fazer a aula. E foi muito louco. Porque a minha primeira cena, deram risada. E aí, eu gostei tanto daquela sensação que eu falei, puta, é isso que eu quero. Rolou o casamento do século, mano. Vocês viram? Ô, Cesar Tralha, Tiziane Pinheiro. Fábio, você sabe que eu tô nessa missão de virar youtuber, né? Nós. É nós. Então, pra configurar youtuber, a gente tem que também ter as tags. E eu vou agora te chamar pro desafio da tag do emoji musical. Vamos lá. Vamos lá. Vai vir uma sequência de emojis. Boa. Pra gente ter que adivinhar qual é a música. Boa. Primeiro. Lua, Lâmpada, Número. Pensamento. Pensamento. Em você. Não. A produção é uma dica, vai. Ah. Lua vai brilhar. Iluminar os pensamentos dela pra ela. Segundo desafio do tag do emoji musical. Iluminar os pensamentos. Ah, é fácil. É fácil, é fácil. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Você já sabe? Você já? Já. Ô, milan. Não é isso? Meu Deus. Na noite e amor com você. Na praia, no barco, no farol apagado. Tá, mas 2 a 0 pro Fabinho Rabin. Ahn. Posso ver mais perto? Não. Uma palavra eu cundi hoje. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Ah, mentira. Já sei. Pense em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Pense em mim. Chore por mim. Tô puta da vida. Tô perdendo. Tá 3 a 0. Vamos lá, vamos lá. Próximo. Ah, tranquilo. Não sei coloris. Você tá querendo ser boazinha, vai. Não, não sei que coloris. Não, pera aí, vai. Eu já tinha visto esse jogo antes. Que que é isso? Mar. Não. Onda. Onda, onda. Olha a onda. Palma, palma. Pera aí. Nossa, mano. É uma galinha, é uma pera, é isso? Várias, né? Várias peras? Várias. Deve ter um funk que é tipo isso. Galinha, pera, pera, pera. Pode ser também. Frango, pera, 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 pera. Pintinho, pinto, pássaro. Galo. Ave. Galopeira. É isso? Putz. Galopee. É. Galopee. 5x0 pro Fabio Rabin. Ah, eu sei, eu sei. Ah, vai. Já, essa é tranquila. Que que é isso? Uma folha, um caderno, um papel. Uma folha qualquer, um desenho só. Ah, boa! 6x0. Próxima. Essa eu já tava com ela na cabeça. Qual que é? Você é luz, é raios. Ah, essa não é essa. Próxima. Mais um vira Brasil e Alemanha. Não pode deixar. Dica, produção. Se liga que eu estou te filmando. É isso? Como que você conhece essa música? Ah, mano, tocava muito, cara. Então repetimos o placar da Copa. Foi o placar da Copa. 7x1. Olha esse. Mano. Mulher cobra o mundo. Gênero musical. Menina veneno. O mundo é pequeno demais pra nós dois. Tem o 18. É isso que eu comecei a pensar no menina veneno. O que que tem a ver o 18 aqui? Pois é. Não valeu esse aqui. Ia dar uma condição melhor. Quando tivermos o 7x1. Esse. Esse beijo. Não, olha aqui, olha aqui. Eu não sei, cara. Ah. Vai descendo na boquinha da garrafa. Novo tag. Ah, isso é tranquilo. Ah, você já sabe. Música infantil, vai. Música. Ah, o saco no novo tag. É, é. Cansou de eu ver essa aí. E de cantar para as minhas cenas também. Fábio Rabinho, nosso placar está em 8x1. Mas eu queria te dizer que agora eu tenho chance de virar esse jogo. Vai lá. Porque a gente vai para o último desafio, que vale 50 pontos. Ah, para. Ah, esse é o mais difícil? É proibido fumar. Tá brincando. É proibido fumar. 51x8. Quanto você é da vitória? É proibido fumar. Você nem quis responder, né? Não, eu achei muito óbvio. Tá chamando de Marmelada? Só para saber. É proibido fumar. Estava esperando uma coisa mais difícil. Não é fácil. Se você estiver muito arrasado assim, Fábio, de ter perdido esse jogo. De 51 pontos a 8. Você está convidado a voltar aqui para o meu Digivan. Ah, então fechou. Para chorar suas mágoas, abrir o seu coração. Tá bom. E contar umas piadas também. Voltarei, voltarei sim. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a você pelo convite. Boa, aproveita só antes da gente terminar. Sim. Para falar também para o pessoal assistir ao teu canal, assinar e tudo mais. Boa. Eu tenho um canal que é basicamente stand-up comedy, né? O tempo inteiro eu fico postando vídeos de comédia. De vez em quando umas paródias. E chama Fábio Rabin Stand-Up, o canal no YouTube. Ou no Facebook é Fábio Rabin Oficial. Tudo Fábio Rabin, mano. Vocês me procuram aí. E eu tenho um show também que acontece em São Paulo todo sábado. 10 para meia-noite. A gente chama-se Tô Viajando e você tá convidadíssima. Pô, vou querer. Pra vir. Traga a família, mas não as crianças que elas vão ouvir umas coisas que podem acabar com a infância. Piadas impróprias. E você, por favor, não fique ofendida com a minha piada da hebraica que você vai ouvir no meu show. Opa. Agora eu peguei a manha. Qual que é o problema? Você fica torrando o seu cérebro pra acertar tudo e o que vale mais é o último. Sim. Então você tem que concentrar pro último, você que vier aqui. A gente tem aqui uma série de games muito criativos. Boa. Só que a gente repete os games. Tchau. Tchau. Tchau.